Quantos anos você dava pra esse rapaz aqui? Uns... 14. 14? E tem 13? Ah, quase. Quase. Decidei um a mais pra ele. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18? Mentira, velho. É sério? É. Caraca. Não acredito, velho. Você tem um RG? Mentira que ela tem 18. Meu Deus, mas ela tem 18 mesmo. Você acha que uma pessoa lá tora vai te dar mais ou menos que isso? Menos. Menos. Vamos fazer um teste? Vamos. Quantos anos você dava pra essa moça aqui? 27. 27? 27 anos. Tudo isso? Matou a menina, velho. Ela tem 18. 18 anos. Parece. Eu pensei que ela tinha 0 a 14, tá ligado? Quantos anos você tem? 28. 28? 28 anos. Caraca, qual o tamanho do homem, velho? Você acha que uma pessoa lá tora vai te dar mais ou menos que isso? Uns 26, 27 anos. Bora fazer um teste? Bora. Quantos anos você dava pra esse cara aqui? 28. 28? 28. Caramba, certinho. É certo? É sério? É sério? É sério?